A doutora me atou pelo um braço, apertando uma bola, medindo a pressão Fez respiração boca a boca, bateu chapa do meu coração Atracou um aparelho na luz, que ela habilitou de estar com putação Vi minha carcaça toda esbudejada, e ela me amostrando as minhas peças estragadas Retratando na televisão A doutora então foi me explicando, a tua vida tá muito atrasada Os teus bof não existe mais, a bebida de arco de liu a buchada Teus burmão tá igual foles de caída, tua bexiga toda esgoalepada A doutora então garro a se rir, e se teu tareco der fazer xixi Tá sem serventia e não presta pra nada A doutora então garro a se rir, e se teu tareco der fazer xixi